E aí galera, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem ou não? Passando aqui pra agradecer todo mundo, gente, que mandou mensagem pra nós, tá? No dia que a Maria Alice nasceu. E falar que hoje, né, segunda-feira, no dia que eu tô postando essas stories, vai ter vídeo do party. Não perde, tá? Vai ter vídeo hoje. Também, gente, pra quem me segue lá no meu canal, contar pra vocês, eu tinha um tanto de vídeo gravado pra postar. E esse jogo do Free Fire, eu fico baixando a DPI, que é as letrinhas do celular, pra ficar melhor. Aí eu aumentei, tava ensinando a Sarah e mostrando, resolvi abaixar muito pra me ver se dava certo, eu bloqueei o celular. E a única solução que eu achei foi restaurar o celular. Eu perdi tudo, tudo, tudo de celular, tá bom? Mas já já vai ter vídeo lá também. Só agradecer a vocês. Muito obrigado.